Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês então? Eu sou a Sofia e esse é a produção e a gente tá sozinho em casa, né papai? É Mamãe foi pra um lugar muito chato, que eu tenho muito medo E pra onde? Dói na minha bunda E onde foi? Que tomou vacina eu Sabe onde é? Gente, não Sofia, então Ela foi pra onde? No No comandante, onde eu fui? Posso ir? O mamãe tá no hospital com o Joyce Ó Vai Antes de começar esse vídeo, dê seu like Eu não vou botar dentro da Rosa não, porque eu não quero Eu não vou botar dentro da TV Só, pessoal Eu não vou botar dentro da casa Eu não vou botar dentro da sala